Emagrece muito, quer aprender a fazer o chá seca a barriga, braços e acaba com o estômago alto? Vem que hoje eu vou ensinar pra vocês. Eu sou o Alex Grannig, eu já perdi mais de 30 quilos apenas com as receitas que eu ensino aqui no canal. Sem bariátrica, sem uso de qualquer tipo de remédio, apenas com coisas naturais. E essa é uma delas, hein? Pra aprender esse chá aqui rapidinho, pessoal. Vai te ajudar muito. 250 ml de água em uma panela. Vai ligar seu fogo em fogo alto e deixar essa água ferver. Quanto a nossa água ferve, eu vou pegar aqui meia laranja, vou colocar uns canabinhos dentro. E vamos também fazer isso com meio limão. Tudo prontinho, a nossa água já ferveu e aí a gente já coloca aqui os dois. Vamos colocar também canela em pau. Uma, duas, que vai acelerar sua metaboliza, hein? Alex, pode ser canela em pau ou só em pau? Pode, mas a canela em pau vai deixar um gosto muito forte pra essa receita aqui. Então eu recomendo só a canela em pau pra ela soltar aquele arominha dela e os benefícios, certo? Certo. Vamos colocar aqui uma colher de sopa de vinagre de maçã, que também ajuda aí muito no processo de emagrecimento. Agora é só tampar a nossa panela e vai deixar aqui pra fazer a infusão, tá, pessoal? Desliguei meu fogo já. Ele tem que ficar cinco minutinhos com a panela tampada assim pra liberar todos os nutrientes e propriedades e benefícios pra sua saúde, certo? Então só esperar. Cinco minutinhos depois, agora é só servir o nosso chá, pessoal. Olha isso, que legal. Vamos usar uma peneira, tá? Porque o que a gente só quer é que só passa água mesmo, não vamos passar o restante das coisas, não. E agora, se você quiser adoçar, você pode adoçar ele com mel, com adoçante, até com açúcar, mas açúcar já vai quebrar o nosso propósito, né, pessoal? Então, usa aí o mel ou um adoçante no máximo. Se possível, tome desse jeitinho mesmo que tá aqui, que é o ideal. Como você deve tomar isso? É aconselhável você tomar pela manhã em jejum, tá? Acordou? Já toma um shotzinho desse daqui e pronto. E é ideal você fazer a quantidade que você vai consumir na hora. Não se deixa chá, nem sucos, nem shakes pra tomar ao longo do dia, porque você perde os benefícios. Então, faz e toma. Se você faz e deixa pra tomar à noite, por exemplo, faz de manhã pra tomar à noite, perdeu todos os benefícios, aí você já não vai estar tomando mais nada, certo? Vai estar tomando só as calorias, né, porque os benefícios já foram embora. E agora, então, o que eu vou tomar aqui? Tá quinto isso aqui, isso aqui tá... Eu tô sem a xícara, não tem alcinha, Guilherme. E aí tá quentinho, ó. Tá quente pra pegar. Eu acho que não precisa de adoçante, eu não acho que não precisa de mel, nem nada. Pra mim, o jeito que tá aqui, tá bom demais. É um dos shakes, né, dos chás, que me ajudou muito a emagrecer. Essa combinação de laranja, cravo e canela, né, e limão, que são muito boas. O pessoal usa bastante. Dá até pra você fazer com sucos também, mudar aí quando você não quiser fazer chá, dá pra fazer suco. Dá pra fazer outros tipos de variações. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, e vamos tomar chá, né? Vamos tomar chá, aceite, chucro, tudo. Vamos treinar, porque senão não adianta nada, né? Tem que treinar e fazer uma reeducação alimentar. Tchau.